O Campeonato Paranaense 2024 acabou para o Azores no jogo de volta contra o Operário de Ponta Grossa, nas quartas de final. Mesmo com a eliminação e sem conquistar a vaga para a Copa do Brasil, foi um período de resultados satisfatórios para o grupo, avalia Gilson Kleina, que comandou a equipe nesta temporada. Foi de grande valia o trabalho. Haja vista que nós iniciamos em novembro, tivemos que fazer uma montagem para quatro meses, nós tivemos dificuldades com o mercado, porque muitos não queriam vir para um trabalho de quatro meses, termina em abril. E a maioria dos empresários queria que os seus atletas tivessem um calendário anual. Então nós tivemos essa dificuldade, mas mesmo assim, acho que com todo o nosso legado, o know-how, todo o trabalho e esforço da diretoria, conseguimos fazer uma equipe competitiva, uma equipe que realmente correspondeu e eu acho que foi exemplo para a torcida do Pato Branco, que nos apoiou e nos abraçou. Então assim, quando nós chegamos, nós tínhamos um calendário até abril. Então para o ano que vem já tem um calendário anual, claro que ficou gostinho de querer mais, era um pontinho que nós pegávamos a Copa do Brasil e aí para as semis. Mas isso mostrou a competência de todos e isso faz com que a gente reflita, a reflexão é muito importante para ver as carências, o que a gente precisa crescer para ser ainda mais forte para o campeonato que está cada vez mais crescendo. Me chama muita atenção o interior do Paraná crescendo em estrutura, em centro de treinamentos, trazendo jogadores para o ano que vem, coisas que vão acontecer com o Azuris agora. O Paraná tem cinco vagas na Copa do Brasil do ano que vem. Além dos quatro semifinalistas do campeonato paranaense, o Cascavel ficou com a quinta vaga. O Azuris até pode ingressar na competição de mata-mata do ano que vem com a vaga extra. Para isso é preciso que o Atlético conquiste uma vaga na próxima Libertadores da América ou que o Curitiba ou o Operário vençam a Série B do Brasileiro este ano. Maringá, Cascavel e Azuris estão garantidos na Série D do Brasileiro de 2025. A Série D é o que nós queremos, certeza que para você ter um acesso para a Série C, o investimento tem que ser outro, mas daí tem um atrativo, você consegue trazer atletas em dezembro que fiquem até o outro dezembro. Então, isso foi uma dificuldade que nós tivemos, que não vamos ter para o ano que vem. Assim espero. O Azuris tem um ativo muito forte porque tem a categoria de base, jogadores também que estouram idade, que tem qualidade, que estão emprestados e que vão voltar. Enfim, vejo com muito bons olhos o Azuris e o seu crescimento para 2025. De acordo com Kleina, esta e a próxima semana serão de negociações da sua permanência no grupo e de atletas. Nos bastidores, a movimentação já existe. Olha, tanto com o presidente Nelson quanto com o Robson, eles não estão dando prioridade para os atletas que acabaram, porque tem atletas que têm necessidade por cada janela para ser emprestado, atletas que são ativos do clube, que precisam ser relocados no mercado e tem atletas que estão terminando o contrato. Então, eles vão intensificar. O próximo passo, como o meu contrato é até abril, a gente pode ir para a semana que vem e começar a sentar e conversar para ver o que é melhor para o Azuris. Mas, claro, o desejo de meu, o desejo do Azuris é grande para a gente vir muito mais forte que foi este ano. Com os resultados deste ano, o Azuris também conquistou mais mandos de jogos para 2025 no Campeonato Paranaense. Assim, o torcedor poderá acompanhar seu time mais de perto, como fez este ano nas partidas, que o time fez história jogando em casa. O que eu levo para casa é que nós fomos invictos, né? Então, não tive tanta cobrança dentro de casa, mas deixamos muito mais o torcedor feliz do que outra situação. Eu acho que esse é o resultado, o desempenho que a equipe nos levou. E entregar um resultado melhor para o torcedor. Eu não sabia que a cidade de Pato Branco respirava esporte dessa maneira. Está de parabéns. E merece. Merece uma equipe mais forte, merece uma estrutura melhor. E merece o calendário ainda melhor, porque Pato Branco dá para ser uma das referências no futebol e no esporte do estado do Paraná.